Eu peguei a quantidade de búfalos aí, ó, sem parar com o pessoal, olha aí, coisas lindas aí. Fazenda de búfalos. Fazenda de búfalos. Fazenda de búfalos. Paracuru, Ceará, pessoal, veja só as imagens aí dos búfalos aí, tudo. Veja aí, Paracuru, pessoal, criação de búfalos, destacando aí na criação de búfalos, pessoal. Veja aí a quantidade de búfalos aí, ó, tudo forte. O Ceará se destacando aí na criação de búfalos. Olha uma quantidade de búfalos aí. Olha a quantidade de búfalos aí, ó. Búfalos leiteiro. Vamos parar. Olha a quantidade de búfalos aí, ó. Olha os búfalos, pessoal, aí, coisa linda aí. Olha os búfalos aí, pessoal. Olha os búfalos aí, pessoal, aí, tudo de raça. Olha aí, pessoal. Olha os búfalos aí no pasto aí, ó. Olha o búfalos aí. Obrigado.